Música Primeiramente um bom dia, quero agradecer a Deus Parabenizar o seu prefeito, junto a todos a parte da saúde Secretaria Cristiane, a diretora, a primeira dama Aline Que sempre, como se diz, correndo atrás do bem Que hoje, para nós, é a saúde que a gente vê o descaso que se encontra todo o Brasil Não só todos os estados Quero parabenizar as colocações de Dr. João O homem que tem uma grande admiração como prefeito que teve em estreito Que foi um exemplo para ali naquele momento E hoje o prefeito Ivan vem fazendo um belíssimo trabalho Juntamente com todos os secretários Parabenizar, senhor prefeito Esse grande prêmio que a Guiarnópolis ganha De valorização à comunidade Que são essas coisas que o senhor trouxe com muita dificuldade Apesar que a demanda hoje de recursos São muito pouco Mas com pouco que o senhor vem pegando Vem esticando E vai fazendo esse belíssimo trabalho Parabenizar todos os vereadores também Que faz parte desse grande trabalho que o senhor vem fazendo E pedir a Deus que Deus dá sempre sabedoria a você e toda a sua família E em especial as meninas aqui que fazem parte dessa Dessa aí, posto de saúde Vem fazendo sempre um belíssimo trabalho Que vem nas ruas Sempre vem os comentários Que estão sempre bem atendendo toda a comunidade Parabéns à comunidade Que ganha mais uma vez esse presente Que o senhor prefeito trouxe A Aline sempre buscando O melhor para a comunidade Doutor João Todos os médicos Todos os funcionários Enfim Todas as pessoas que fazem parte Dessa administração do senhor prefeito Obrigado Parabéns, prefeito Obrigado 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 Obrigado